O Enem deste ano já tem cerca de 2 milhões e 400 mil inscritos. A versão impressa já registra mais de 2 milhões e 200 mil inscrições e outras 95 mil pessoas optaram pelo Enem Digital. E o Ministério da Educação já divulgou as datas de inscrição dos principais programas de acesso ao ensino superior no país. Os programas utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para o acesso ao ensino superior em instituições de ensino públicas e privadas. O Ministério da Educação divulgou o calendário para o segundo semestre. As inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, vão de 16 a 19 de junho. Já para o programa Universidade para Todos, o Prouni, de 23 a 26 de junho. E as datas para concorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, vão de 30 de junho a 3 de julho de 2020. Para se inscrever no SISU, é preciso ter obtido uma nota acima de zero na redação do Enem. Já quem estiver de olho no financiamento estudantil ou concorrer a bolsas parciais ou integrais em instituições privadas pelo Prouni, precisa ter média de pelo menos 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. Vanessa quer cursar direito e vai usar a nota do Enem para tentar uma bolsa pelo Prouni. Porque eu não tenho condições de pagar o curso, porque é um curso extremamente caro. Através do Prouni, eu posso abater uma parte do valor, uma bolsa de 15, 30, 50%, ou até mesmo estar completamente isenta deste valor. E eu espero ter sucesso nisso e sem o Enem realmente não seria possível.